Voltei, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Victor Yemini E eu tô muito feliz com o crescimento do canal, apesar da gente ser bem pequeno, bem underground Olha só esse gráfico, que coisa linda Apesar de não ser números exorbitantes, eu acho que deixa o ser humano feliz É esse referencial, né, é o ver que no início do mês a gente tava aqui e no final agora do mês a gente já tá aqui E se eu ainda pegar esse gráfico de três meses, por exemplo, olha só o crescimento que a gente teve juntos É tudo graças a vocês, muito obrigado por estar acompanhando, se inscrever, comentar Inclusive esse vídeo é uma homenagem a vocês Uma coisa que eu sempre quis fazer aqui no canal, mas nunca teve engajamento suficiente Foi responder as perguntas dos comentários Então esse vídeo é respondendo um monte de perguntas de um monte de comentário Eu abri aqui no meu computador a área de estúdio do YouTube Com todos os comentários, pelo menos os 100 últimos comentários, que eu acho que é bastante coisa E eu vou parar em algum deles e responder vocês diretamente Espero que você esteja sendo respondido nesse vídeo E se você não foi respondido ou se você tem alguma dúvida Aproveita agora o momento e manda sua pergunta aí embaixo Que pode ser que na semana que vem eu faça um novo vídeo respondendo a sua pergunta Sem mais delongas, vamos para os comentários O primeiro comentário é do Iricélio Aguiar Santos Ele começou o comentário elogiando o meu vídeo sobre o Retroid Pocket 2 Que é esse console aqui Ele é um portátil que parece algo oficial da Nintendo, mas não é Só que ele roda até o Nintendo 64 Que já era um console que tinha jogos 3D, tiveram jogos clássicos Como Mario Party, teve também alguns jogos do Zelda muito clássicos E vários outros Esse console aqui, Iricélio, eu comprei ele no AliExpress Tem o link dele na descrição do vídeo Eles têm várias cores ali, eu não fui taxado Chegou em coisa de duas semanas Recomendo comprar por lá Você comentou também sobre o site GoRetroid, que é o site oficial deles Eu tenho medo de comprar coisas dos Estados Unidos Porque eu tenho a impressão que o AliExpress e a China em geral Tem alguma coisa que eles entenderam que chega aqui no Brasil super rápido e muitas vezes sem taxa Então eu recomendo comprar pelo AliExpress O canal do Alisson mandou aqui uma pergunta sobre esse microfone que eu uso Ele é da marca DAS, o modelo dele é Broadcaster Pro, eu acho E a pergunta que ele fez é como que eu configuro esse microfone Alisson, pra falar a verdade, eu não configuro ele muito Eu uso esse pop filter e tento falar o mais próximo possível dele Eu, pra evitar que estore alguma coisa ou pegar ruído Porque eu moro na cidade grande, tem bastante barulho lá fora Eu tento deixar ele em volume menos da metade ainda, né? Tem a potência máxima ali da captação, deixo pra menos da metade E aí na edição eu subo ali uns 6db, uns 8db Assim evita que pegue ruído lá de fora, evita que a minha voz estore E na posa eu tenho que dar uma editada É mais ou menos isso, cara Mas pra falar a verdade, eu não sou, eu não sei muito de áudio Assim, eu estudei áudio, mas eu, o meu conhecimento Eu gostaria de colocar aqui também um equalizador Colocar às vezes um limiter Outros efeitos que pudessem melhorar a qualidade do meu áudio Eu não tenho muita sensibilidade com áudio Na verdade, tudo que eu sei aqui de fotografia, de luz, de imagem Eu meio que aprendi sozinho na internet Eu tenho uma sensibilidade grande com isso Mas eu tenho uma sensibilidade baixa pra áudio Foi mal Mas talvez, tente diminuir aí o ganho do seu microfone E ver se não estoura quando você grita E aí na edição você vai balanceando O próximo comentário é do Max Pizu Ele falou que é o melhor review da internet sobre esse console Valeu Max Pizu E ele perguntou se esse console, o Pocket Go S30 Que também tem um vídeo dele aqui no meu canal Se ele roda jogos com chip especial Eu já tinha ouvido falar sobre isso Que alguns jogos eram mais pesados no Super Nintendo Mas não tinha testado ainda aqui no Pocket Go S30 Eu tenho aqui esses dois jogos que ele recomendou Que é o Mario RPG e o Yoshi Island 2 São dois jogos que usavam chip especial Vamos ver se eles funcionam Tô ligando aqui no Pocket Ele tá aqui com o template que eu fiz Tem um vídeo ensinando a instalar esse template Nesse mesmo vídeo eu ensino a colocar esses thumbnails Super Mario RPG Vamos ver Rodou Maravilha Então o Max Pizu, como você pode ver Ele tá rodando o Mario RPG Que é um jogo com chip especial E tá rodando super bem Maneiro, né? Espero que isso te ajude aí nessa decisão O Ednantes Marcelo perguntou se eu posso comparar a tela do Pocket Go S30 com o Retroid Pocket 2 Bora lá, cara Agora é a hora Então aqui tá o Ednantes Marcelo Esses são os dois lado a lado Esse é o Retroid Pocket 2 E esse é o Pocket Go S30 Tem nomes semelhantes Tem cores semelhantes Mas esse daqui roda só até o Super Nintendo E também roda Play 1 E esse daqui roda até o 64 Que é impressionante Mas fora isso, a tela tem o mesmo tamanho As duas tem 3.5 polegadas E tem uma qualidade de semelhante Obviamente o jogo de 64 tem mais qualidade Tem mais resolução e tudo Não sei qual te recomendar mais, cara Se você quer muito jogar 64 Obviamente vem pra esse Se você não se importa tanto com 64 Vem pra esse que é mais fácil É mais rápido de instalar De jogar o que você quiser E essa é minha recomendação O Rubens Cavaleiro Domingues Ele mandou uma sugestão Ele tá sempre interagindo aqui no canal Valeu, cara Valeu mesmo Ele sugeriu criar um canal no Discord Sobre modding Essas modificações que eu faço Nos meus Game Boys Se você ainda não viu meus outros vídeos Eu troco a tela do Game Boy Tenho colocado carregador USB-C em alguns Consegui colocar Bluetooth no Game Boy Color Tem vários experimentos interessantes Que eu tô fazendo Vou até fazer um vídeo só sobre isso E eu tô pensando mesmo Em começar um canal no Discord Cara, será que O que vocês acham é uma boa ideia? Eu tava antes pensando Talvez num Reddit Onde vocês possam Ir postando as fotos dos mods Que vocês fazem Eu posto as fotos dos mods Que eu faço E assim a gente vai se complementando Mostrando onde que dá pra comprar peças diferentes Tô em dúvida ainda Se tiver alguma sugestão Manda aí embaixo que eu tô super aberto E o último comentário Na verdade não é uma pergunta É uma sugestão também É do Léo Rosalem Que de certa forma É quem me inspirou A fazer esse vídeo aqui talvez Ele falou que adorou o canal E sugeriu que eu tente fazer vídeos diários Mesmo com temas mais abertos Talvez opinião Vlog O que vocês acham dessa ideia? Eu adorei a ideia Eu tento fazer vídeos diários Eu tento conciliar com o meu trabalho Que eu faço Eu sou diretor de fotografia E também faço finalização de alguns vídeos Tô agora por exemplo Fazendo um clipe Pra um bloco de carnaval Que é um clipe especial Com o tema de ficar em casa Passar o carnaval em casa E aí eu tento Balancear na edição desse clipe A edição do meu canal E é bem difícil Porque cansa muito A edição é uma coisa que Drena a nossa energia Às vezes eu planejo Nossa hoje eu vou editar Dois, três vídeos Quando eu acabo de editar o primeiro Eu tô esgotado Tô acabado Mas Léo Adorei sua sugestão Vou tentar manter Eu tento postar o máximo possível Tento fazer que seja todo dia Mas surgem imprevistos No meio do caminho Normalmente por semana Eu posto de três a quatro vídeos Tô tentando manter esse ritmo Quem sabe Uma semana ou outra Eu vou conseguir seis Sete vídeos Provavelmente Valeu Valeu mesmo pelo apoio Eu vou tentar fazer o máximo possível E é isso Por pergunta Eu acho que é o suficiente Você ficou com alguma dúvida Tem alguma pergunta Deixa aqui no comentário Tô super interessado Em fazer mais vídeos assim Trazendo respostas fáceis E rápidas Pra suas dúvidas Sobre esses consoles Que eu amo tanto Se tiver alguma dúvida Também sobre produção Microfone Minha câmera As luzes que eu uso Fica à vontade Eu tô aqui pra isso mesmo E quero agradecer a você Que tá assistindo até o final Porque se você é novo aqui Talvez você não saiba Mas uma das minhas metas desse ano É virar um parceiro do YouTube E pra isso eu preciso de quatro mil horas assistidas E você que tá assistindo até o final Já tá me ajudando muito Se quiser continuar me ajudando De repente considera se inscrever Deixar um like Um comentário Porque tudo isso ajuda Esse gráfico lindo A continuar crescendo E também Olha só que coisa estranha Uma porcentagem muito pequena Das pessoas que assistem os meus vídeos Estão inscritas no canal Se você tá assistindo isso Tem uma chance de 95% Ou 90% De você não tá inscrito Então checa aí embaixo E se inscreve pra me dar uma força E por hoje é só A gente se vê num instante Volto já Então que eu partora A gente se vê num instante Ou chegaba Ou então Se vê num instante